Se você quer aqui nesse vídeo por algum sistema de randomizadores ou já inscrito aqui no canal, esse vídeo realmente aqui é pra vocês. Chegou uma promoçãozinha do Mexe aqui, que você ganha 10 reais ao fazer o cadastro, beleza? E você ganha também por indicar pessoas, igual a maioria dos outros bancos fazem, tá ligado? Então é um modo mais rápido de você pegar um dinheirinho, dar aquela vazada, e se quiser usar o banco, é critério seu, fechou? Rapaziada, lembrando, tá, lembrando, isso é um muito lembrando, e se vocês não usarem o meu link, vocês não vão ganhar, tá ligado? Infelizmente, acontece isso. O meu link de indicação vai estar aqui na descrição ou no topo dos comentários pra vocês. Tá aqui a promoção deles, indique amigos, você pode ganhar até 1.500 reais por mês indicando esses amigos. Mano, é dinheiro, é um salário mínimo, cara, na moral. Aqui tem o regulamento deles, caso vocês queiram ler, tá, 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 tá. Cara, eu realmente não vou ler isso, tá ligado? Lembrando que os sacos vocês podem fazer via Pix pra outra conta, tá ligado? Ou mesmo utilizem do Next que você já tem. Mas se você já tem que nem eu, é tenso, cara. Como eu fiquei descobrindo tarde demais, eu já tinha conta no Next, e eu não ganhei, infelizmente, é o que vocês podem ver aqui, tá. Infelizmente, eu não ganhei, é, é tenso. Mas, eu posso ganhar por indicação, beleza? Igual vocês podem, se você já tem um continho no Next, pô, indica um amiguinho ali, é por indicação. Agora, se você não tem conta ainda, meu guerreiro, pega meu link aí na descrição, dá aquela fortalecida, aquela moralizada, e depois faça o sacamento por Pix. E cai na hora, tá? Mano, essa propaganda aqui tá osso hoje. Esse foi um vídeo bem mais rápido pra vocês. Lembrando, caso você não tenha conta, o que você faz? Pô, CPF, e-mail, tira a fotinha, cria uma senha, e já era, beleza? É isso, pô. Bom, rapaziada, tamo junto, espero que vocês gostaram. Se você já sabe, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal. E a gente falou, até mais, e fui. E aí